Com o espírito junto de todos os homens Com o espírito junto de todos os homens Com o espírito junto de todos os homens Os deixo em gostar de novo Com o espírito junto de todos os homens Se mexe aqui Eu sou o nosso sol, o seu espírito O que é isso? Eu não sei, não sei, não sei Sua resta negra Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu não sei 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 Todos os povos que vão ter surgido Até se conhecem sua testemunha Deixe-me lutar, deixe-me lutar Deixe-me lutar, devalecer Deixe-me lutar, devalecer Se não me quiser se manter Pois a sua justiça Vem lutar, deixe-me lutar Deixe-me lutar, deixe-me lutar Deixe-me lutar, devalecer Viva-me lutar, deixe-me lutar Jesus tomou nossas cabeças e nos libertou Ele é a rocha da nossa dor A nossa força A nossa força A nossa força Deixe-me lutar, a dor Deixe-me lutar Oh, esperança de sal Oh, esperança de sal Oh, esperança de sal Oh, esperança de sal Vem comigo assim Oh, Jesus tomou Dice-me lutar Dice-me lutar Dice-me lutar Dice-me lutar tempo 정도o TEMS starting SEGO TE ER TEM, TEM POR FOB AN SMARR QUE POR E TEM POR Fugiu, 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 fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Sobra os montes de guarda, meu senhor vai querer Certo que os muitos paga, chegou, chegou Sobra os montes de guarda, meu senhor vai querer Certo que os muitos paga, chegou, chegou Fugiu, fugiu Fugiu, fugiu